Mais um vídeo aqui no nosso canal da PWF Performance, hoje estamos aqui com um Peugeot 208 2021, modelo 2022 já. A gente vai realizar a desmontagem da maçaneta externa, que é essa peça aqui, essas duas peças. A gente realiza a desmontagem dessa peça geralmente para fazer uma pintura completa, para fazer um envelopamento, para fazer PPF. A gente é muito fã de desmontar, então a gente é realmente especialista nessa área. Essa porta aqui, até mesmo por sinal, foi pintada, a gente desmonta tudo, gostamos de desmontar. E hoje vamos ensinar você a remover essa maçaneta. Separei aqui duas ferramentas, não mais que isso, não é força, é realmente técnica e jeito. Muita gente não desmonta porque não conhece e não sabe como é que faz. A gente começa analisando a parte da interna aqui. Tem uma tampinha com a pontinha do estilete bem na... com calma. Eu tiro e já deixo coladinha aqui em cima. Aqui dentro tem um parafusinho torque. Eu vou soltar ele até o final. Ó, tá vendo? Vem até o final já. Porém, ó, não solta, tá vendo? O que eu preciso fazer? Eu preciso manter puxado e dar uma empurradinha para dentro, tá vendo? E aí a maçaneta fica fixa e essa peça aqui sai tranquilamente, tá vendo, pessoal? Não é difícil, tá? Deixa eu colocar aqui. Agora, a gente precisa tirar essa parte. Para a gente tirar essa parte, eu vou simplesmente puxar ela aqui, tá vendo? Então, aqui é a garra daquela parte frontal e aqui é da parte traseira, tá? Essa peça aqui, ela agarra na fechadura, numa pecinha ali dentro, tá? Então, uma pecinha aqui dentro, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E ela trabalha vasculante assim, dessa forma, correto? Deixa eu guardar aqui essa maçaneta. Deixa eu tirar essa pecinha aqui também. Vamos mostrar para vocês. Aqui, ó, na parte... Tem uma luz, né? Tem celular, alguma coisa? Ó. Aqui na parte interna, deixa eu mostrar ali para vocês, tem uma linguinha, tá vendo? Aquela da parte direita ali. Então, a maçaneta encaixa ali, correto? E a outra ali na parte de trás. E aqui, o acesso do parafuso, tá? Então, pode segurar aqui novamente. Agora, uma parte não mais importante também, porque desmontar, todo mundo desmonta, né? Então, a gente precisa também saber como montar. Para montar, tem algumas técnicas também, algum segredinho. E começa assim, tá? Eu tenho uma outra ferramentinha aqui, para me trazer essa linguinha, como se fosse aqui a maçaneta, tá vendo? Porém, não aguentou, tá? Eu vou pegar ali com o dedo mesmo, ó. Puxei ela com o dedo e vou empurrar aqui na lateral, ó. Para frente, tá vendo? E aí, ela fica fixa. Então, eu puxei a linguinha, empurrei o parafuso. Tá? Agora, eu não posso colocar a maçaneta ainda, enquanto eu não colocar essa pecinha aqui, ó. Que é a guarniçãozinha da borracha, que faz o acabamento. Tá? Então, para montar, eu puxei a linguinha e travei ela empurrando. Como se fosse no começo. Lembra no começo do vídeo que eu... Ó, deixa eu colocar aqui, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Ó, coloquei a frente. Não empurrei até lá. Baixo aqui. Ó. E precisa encaixar ali, ó. Encaixou fora. Ó, agora encaixou. Então, lembra que no começo estava assim? Automaticamente, se você voltar o relógio assim, ela... Fica dessa forma, tá? Então, encaixamos. Pecinha está lá dentro. Agora, eu vou entrar com essa daqui novamente, ó. Tá? Ó lá. Agora, olha que legal, pessoal. Voltamos como se tivesse desmontando, entendeu? Eu peguei a ferramenta aqui novamente. E apertei. Olha o que acontece com a maçaneta. Maçaneta. Na hora que eu aperto. Tá vendo? Ela entra. Então, aqui, agora eu aperto até o final pra travar essa peça. E, ó. Está desmontadinha. Montadinha. Sem nenhum problema. Agora, aqui, ó. Eu pego aqui com a unha mesmo. E coloco aqui. Tento centralizar ali de uma forma. Fica mais correto. Dá pra jogar um calorzinho aqui pra ela grudar bem mais. Tá? Então, tá aí, pessoal. Mais um vídeo no nosso canal. Vai ter muitos vídeos dessa maneira aqui, tá? Como desmontar. Como montar. Desde uma maçaneta. Menos parte mecânica. Desde uma maçaneta até uma retrovisor. Um friso. Uma canaleta. Forro de porta também. Vai ter muitos vídeos legais, tá? Então, aguarde aí. E vamos pra frente. Valeu, pessoal. Até mais. Não deixe de se inscrever no canal pra receber essas dicas. São muito importantes aí pra um profissional. Já no ramo. Às vezes é um carro do ano. Às vezes a pessoa não tem o conhecimento. Pra um funileiro. Pra um envelopador. Pra um aplicador de película. Pra muitas empresas. Pra um robista. Até mesmo você aí que está em casa e precisa fazer uma troca em uma maçaneta dessa. Tá? Vai ser bem legal. Eu acredito que esse vídeo vai servir muito. Vai ajudar muito vocês. Tá bom? Até mais, pessoal. E é isso aí.